Olá pessoal, bem-vindo ao canal do Solzoso. Pessoal, olha a dica bacana que eu vou trazer hoje para vocês. Como fazer um porta-vassoura, porta-arrodo, né? Com um tijolo. É isso aí pessoal, com um tijolo, é um saco de lixo. Esse aqui é preto, beleza pessoal? Esse saco aqui é de 40 litros. O que eu vou fazer? Coloquei o tijolo aqui, e vocês vão precisar também de uma fita durex. Ou essa larga, ou essa aqui, ou então essa daqui. Beleza pessoal? É isso aí. Então, colocou o tijolo lá, dobro aqui, dobro essa outra parte aqui. Bem simples, fácil, coloco o durex aqui. Vou dobrar aqui. E vou colocar outro durex aqui. E a outra parte aqui também. Beleza pessoal? Pessoal, se gostou do conteúdo, não esqueça de dar um joinha, fazer um comentário, compartilhar com outras pessoas. Beleza? Gratidão a todos que me seguem. E aqui é sem roça mesmo. Direto é o que interessa. Não tem vinheta, não tem nada. É isso aí, ó. Feito isso. Agora aqui só fazer os furos aqui, ó. Ó pessoal, fiz uns furos aqui. Fiz até com a tesoura mesmo. Qualquer objeto, ou uma faquinha, dá super certo. Ó pessoal, já concluído. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Beleza? Tijolo vocês podem pedir até, se tiver alguma construção perto de vocês, aí pede um. Beleza? Bem tranquilo de fazer mesmo. Fácil. Beleza pessoal? E vou ficando por aqui. Um grande abraço. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus pessoal. Até mais. Fui.